Eu sou metido a rei, não sou um rei à toa Eu gosto é da coroa, eu gosto é da coroa Nela que eu me amar, porque a pista é boa Eu sou metido a rei, não sou um rei à toa Eu gosto é da coroa, eu gosto é da coroa Nela que eu me amar, porque a pista é boa Eu gosto é da coroa, eu gosto Olha, peguei meu quadrado e fui no balão doinho Pegando a coroa, tava olhando comigo Eu tô do bajinho, porque ela gosta assim Eu gosto das coroas e elas gostam do dovinho Olha, peguei meu gol quadrado e fui no bar do torrinho Pegando a coroa, tava olhando pra mim Eu sou do boidinho, porque elas gostam sim Eu gosto das coroas e elas gostam Eu sou mentido a rei, não sou um rei à toa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas É nela que eu me amar, porque a bicha é boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Eu sou mentido a rei, não sou um rei à toa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas É nela que eu me amar, porque a bicha é boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas É nela que eu sou mentira Eu sou mentira, tô com essa galera Com certeza, hein papai? Vamos juntos, essa é balada toa Quando você cantou E se eu sou eu fazer o pedido a rei pra vocês, hein? Se eu é, eu ouvi dizer que Pamela velha é que faz comida boa É verdade? É verdade, meu amor Tchau Tchau, mamela Eu sou mentido a rei, não sou um rei à toa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Mas elas gostam sim Eu gosto das coroas e elas gostam dos novinhos Olha, peguei meu corpo atrás e fui no palco do rio Chegando a coroa, tava olhando pra mim Eu tô do boizinho, mas elas gostam sim Eu gosto das coroas e elas gostam dos novinhos Eu sou metido a rei, não sou um rei à toa Eu gosto das coroas, eu gosto das coroas Nelas que eu me amar, porque as bichas é boas Eu gosto das coroas, eu gosto das coroas Eu sou metido a rei, não sou um rei à toa Eu gosto das coroas, eu gosto das coroas Nelas que eu me amar, porque as bichas é boas Eu gosto das coroas, eu gosto das coroas Eita menino, calma que nem te ver parceiro Se eu sou uma chama da Bahia Isso é Claudinho, grava só Adenocadamente Segura-se em Sousa E o pegador chegou Chegou E não perdoa nada Eu sou o pegador Tô um duro danado Segunda, sexta-feira Mas sábado e domingo Tô na farra, na zoeira Já mandei lavar meu carro Instalei meu paretão Enchi o bolso de dinheiro Pra gastar na futura E a mulherada tá em cima Aonde eu estou Avisa aí moçada Que o pegador chegou E o pegador chegou Chegou Esconde a mulherada Que o pegador chegou E o pegador chegou Chegou E não perdoa nada E o pegador chegou E o pegador chegou Chegou Solto na balada Eu sou o pegador E o pegador chegou 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 O rei da madrugada Esse é o Edson Cantor, menino Galada é top Alô, neném da bebida José Miúdo O uísque red Eu faço a derramar E a novinha tão doidinha O pegador pega Eu faço gostosinho Dos pés Dos pés a cabeça Do amor e carinho Ainda chamo de princesa E no banco do meu carro Melhor do que motel Cuidado aí novinha Se eu te pegar É treo E o pegador chegou Chegou Esconde a mulherada Que o pegador chegou E o pegador chegou Chegou E não perdoa nada O pegador chegou E o pegador chegou Chegou Solto na balada Eu sou o pegador E o pegador Chegou O rei da madrugada O Edson Cantor Balada é top É pra bater Paredão E Claudinho Gravações Homem é bom, homem é espetacular Sucesso no abogador Forró do graça Na, na, na Dança pra mim Vou viciar Com esse solim Medo na boca Com a sedução Corpo envolvente Tô chanadão Me chamar, amor Que já me viciei nesse jeitinho No seu corpo gostosinho E teu sorriso é de arrepiar E se você fazer direitinho Como parece facinho Eu tenho medo de me apaixonar Me chama, amor E vou, que vou, que vou, que vou Me chama, amor E vou, que 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 vou Ela tocou na rádio a minha canção Baqueiro apaixonado, dono do sertão No fim de tarde a roça pega meu violão Fazeram melodia, cantaram a canção Apaixonado sempre por uma vaqueira E passando olhando, olhando a tarde inteira Eu disse pra ela, minha vaqueira Eu vou pegar meu violão E cantar uma canção Que fale de amor, baquejada no sertão E vaqueira de aladão Que fale de amor, baquejada no sertão E vaqueira de aladão Que fale de amor, baquejada no sertão E vaqueira de aladão Que fale de amor, baquejada no sertão A lada top, que eu tô gostando agora É o menino Olha, tocou na rádio a minha canção Baqueiro apaixonado, dono do sertão No fim de tarde a roça pega meu violão Fazeram melodia, cantaram a canção Apaixonado sempre por uma vaqueira E passando olhando, olhando a tarde inteira Eu disse pra ela, minha vaqueira Eu vou pegar meu violão E cantar uma canção Que fale de amor, baquejada no sertão E vaqueira de aladão Que fale de amor, baquejada no sertão E vaqueira de aladão Que fale de amor, baquejada no sertão E vaqueira de aladão Que fale de amor, baquejada no sertão E vaqueira de aladão Balada top Sião Souza E o Souza das Péguas Alô pra mim, gravações Pode arrumar as malas E vim morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sob medida Com uma minicópia sua E outra minha E o jardim de amor Pra gente cuidar Vem Neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem Neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Alô Marcel Luan Marcos Antônio Solzinho Pode arrumar as malas E vim morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sob medida Com uma minicópia sua E outra minha E o jardim de amor Pra gente cuidar Vem Neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem Neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tava no esquema legal, mas eu não botava pé Só quando ela me levou, que pecado de mulher Por ela eu me apaixonei, sempre querendo mais Com essa menina eu perdi, e não lago jamais Tava no esquema legal, mas eu não botava pé Só quando ela me levou, que pecado de mulher Por ela eu me apaixonei, sempre querendo mais Com essa menina eu perdi, e não solto jamais Por quê? A menina é uma Pensa do chuminha, ainda pede tapar na cara Só tem tempo ruim, ela tapar qualquer parada Na casa do carro motel, que mulher danada Mas nela é safa A menina eu tô comigo, ainda pede tapar na cara Só tem tempo ruim, ela tapar qualquer parada Na casa do carro motel, que mulher danada Safada Se você quer saber a vida? Se você quer saber a vida? Se você quer saber a vida? A menina eu tô comigo, ainda pede tapar na cara Se você quer saber a vida? Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O filho já tá lotado, carinho na churrasqueira Qualquer dia tá se mandando pra nós Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O filho já tá lotado, carinho na churrasqueira Qualquer dia tá se mandando assim, ó E a galera bebe dança, escutando esse som E a galera enlouquece A galera bebe dança, escutando esse som E a galera fica toda aqui, vai Batata é top, é pra bater Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O filho já tá lotado, carinho na churrasqueira Qualquer dia da semana Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O filho já tá lotado, carinho na churrasqueira Qualquer dia da semana A galera bebe dança, escutando esse som E a galera enlouquece E a galera bebe dança, escutando esse som Um, din, 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 din De quem tá gravando aí, ele é Claudinho O paredão já tá ligado Alô, Eclésio Divulgações Eduardo Divulgações 20 CDs, pessoal verde Alô, menino da D20 Eita, menino, bota quatro horas aí, viu? O Eric, tá no sol A Juvela